A gente briga de tantas coisas que não quer dizer Briga-me, sendo que não vai sofrer E não faz mal se tudo terminar No belo viado a gente tem que ficar Salva a porta de mim, o caralho E o desejo, o louco de volta Você se lembra, foi isso mesmo que se deu comigo Desde o último lhe tem, o mundo por castigo Se eu soubesse naquele dia, eu sei agora Eu não seria esse ser que chora Eu não teria perdido você Se eu soubesse naquele dia, o que eu sei agora Eu não seria esse ser que chora Eu não teria perdido você A gente briga de tantas coisas que não quer dizer Fica pensando que não vai sofrer Que não faz mal se tudo terminar Você se lembra, foi isso mesmo que se deu comigo A gente briga de tantas coisas que não quer dizer Se eu soubesse naquele dia, o que eu sei agora Eu não teria perdido você Eu não teria perdido você Se eu soubesse naquele dia, o que eu sei agora Eu não teria perdido você Eu não teria perdido você